Fernando Diniz convocou o David Neres para o lugar do Rafinha, que sofreu uma lesão. E a grande verdade que a gente tem que aceitar é que a lista do Fernando Diniz para a seleção brasileira, a cada mexida, só piora, se é que é possível. Salve, galera! Tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Foot Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a convocação que o Fernando Diniz tem feito para a seleção brasileira, que, cara, apesar de eu ter dito várias vezes para vocês que eu sou um defensor do Fernando Diniz na seleção, que eu acho que ele tem que continuar, eu já penso diferente hoje e você vai entender melhor o porquê. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, assim você continua recebendo vídeos como esse. E é claro também, né, rapaziada? Se você apertar o botão do like aqui, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e você vai estar ajudando demais o canal. Então já faz isso, se inscreve, ativa o sininho de notificações e dá o like nesse vídeo, beleza? Agora vamos falar sobre essa convocação do Fernando Diniz. Gente, antes de qualquer coisa, é claro que você deve falar assim, o que um treinador da seleção precisa fazer. Eu vou usar como exemplo o Tite, que tinha uma grande rede de observadores, auxiliares, que estavam sempre olhando, vendo jogadores que se destacavam, que podiam ter algum destaque em algum campeonato e ainda assim o Tite mantinha ali a sua panelinha e cometia algumas atrocidades nas convocações que a gente não concordava muito, certo? Agora pense você, além do Tite ser um treinador que tinha todos os seus auxiliares, trabalhava como ali exclusivo para a seleção brasileira, para a CBF, estava no cargo há seis anos e ainda assim fez algumas convocações questionáveis, imagine só o Fernando Diniz que está ocupado nesse exato momento, seja bem sincero. Hoje o Fernando Diniz chamou o David Neres para a seleção brasileira, já que o Rafinha se machucou. Você acha que o Fernando Diniz está acompanhando o Benfica lá na Liga de Portugal? Você acha que ele viu o jogo que o David Neres participou, enfrentando o Portimonense, que o David Neres fez gol? Você acha que ele viu que o David Neres não tem sido titular? Aliás, foi nos últimos dois jogos, contra o Portimonense e também no clássico contra o Porto. Depois que o Benfica estreou na Liga dos Campeões e perdeu, o David Neres passou a ser titular do time, inclusive até no clássico contra o Porto, com o Di Maria indo jogar do outro lado para o David Neres poder atuar também. Acho que o treinador está se mexendo ali para tentar ajustar o time para a temporada, o que é normal. Mas você acha que o Diniz está vendo isso? Seja sincero. Irmão, o cara teve que montar um time reserva para enfrentar o Cuiabá, teve que de repente olhar lá agora para montar o time para enfrentar o Internacional lá no Beira Rio, valendo uma vaga na final pela Copa Libertadores da América. Então você acha que o Diniz está olhando para ver, puta, não vou chamar mais o Rafinha, o Rafinha se machucou, vou levar aqui, sei lá, o David Neres. Você acha que o Diniz está vendo ele jogar? Você acha que o Diniz está assistindo o Salditão para saber se o Neymar está bem ou se está mal? Você acha que o Diniz, por acaso, está olhando que o Joel, então, está jogando muita bola no Newcastle? Não está. O que o Diniz está fazendo são algumas atrocidades, como, por exemplo, levar o Gerson, que, pô, com todo respeito, eu gosto do Gerson, sou fã dele jogando de segundo volante, mas não tem condição de você convocar um jogador do Flamengo nesse momento, a não ser que esse jogador fosse o Bruno Henrique. Aí eu até concordo, porque o Bruno Henrique, realmente, mesmo no mau momento do Flamengo, ele vem sobrando. O Gerson está sobrando. Pô, para e pensa agora, se o Gerson fosse, vamos ser justos aqui, se ele fosse argentino, você acha que o treinador da seleção argentina ia chamar ele? Se ele fosse, se o Gerson fosse italiano, você acha que o treinador da Itália ia convocar ele agora? Pois é, cara, não tem condição do Gerson estar numa seleção, na seleção brasileira, com tantas opções, com o Joel, então, jogando a bola que está jogando no Newcastle. Só que o Diniz não está assistindo o Newcastle, meu irmão. O Diniz está assistindo aqui o Campeonato Brasileiro, e quando ele está assistindo, que ele não está preocupado com o time dele. E aí você me vê em uma situação que ele vai chamar o David Neres. Pô, gosto do David Neres, joga muita bola o David Neres, mas não tem condição. Gente, olha só o absurdo do absurdo. O Diniz chamou para as laterais Caio Henrique e Renan Lodi. Eu sou contra. Acho que o Caio Henrique merece estar na seleção brasileira. O Renan Lodi, eu já não sou tão a favor. Mas tudo bem, o Diniz resolveu chamar o Renan Lodi e o Caio Henrique, que esse merece estar e não tem discussão do Monaco. Mas aí, o Caio Henrique se machucou e o Diniz precisava chamar alguém. Preste atenção, quando você chama Renan Lodi e Caio Henrique, já é um absurdo você não ter chamado o Carlos Augusto. Já é um absurdo. Já é um absurdo, porque ele está jogando muita bola na Inter de Milão. Um absurdo não, mas já é de se estranhar. Agora, quando você perde o Caio Henrique e você não chama o Carlos Augusto, que está de sacanagem. Eu gosto do Arana. É claro que o Arana joga muita bola. Podia até ter ido para a Copa do Mundo e não fosse a lesão. Mas não tem condição de você imaginar que hoje, nesse momento, o Guilherme Arana merece mais seleção brasileira do que o Carlos Augusto da Inter. Pô, está de brincadeira, Diniz? Mas não, o Diniz não está de brincadeira. Só que o Diniz também não está acompanhando. E é por isso que eu acho um absurdo o treinador da seleção brasileira não ser um treinador dedicado para a seleção brasileira. Porque ele vai cometer esse tipo de coisa. Vai chamar o Gerson ao invés de chamar o Joel, então. Vai chamar o David Neres ao invés de chamar o Bruno Henrique, que ele está vendo. E está vendo que está jogando. Cara, e eu acho que o David Neres é um bom jogador que merece chances na seleção. Mas eu não acho que, nesse momento em que ele ainda não é titular absoluto do Benfica, ele merece a chance na seleção brasileira. Com todo respeito aos meus amigos benfiquistas, não tenho nada contra o Benfica. Nada mesmo. É perguntar. Acho que é um dos times que eu mais gosto em Portugal. Mas aí tu vai ver essa situação e acontece o seguinte. Olha, eu vou colocar o David Neres aqui no Benfica e ele não é titular absoluto, tá? Porque ele ainda está procurando se encontrar no time. Mas na seleção brasileira ele vai ser convocado. Pô, não dá para um cara que não é titular no Benfica ir para a seleção, pô. Preste atenção. Todo mundo queria o Arthur na seleção. A partir do momento que o Arthur chegou no Benfica e ele não conseguiu até agora. É cedo ainda. É verdade. Calma, acabou de chegar, mas ele não conseguiu ser titular no Benfica. O titular é o Musa. Não tem condição dele ir para a seleção brasileira. Não dá, irmão. Tu é reserva. A gente questionou a possibilidade do Neymar estar no Salditão. E é o Neymar, tá? Eu não estou falando aqui do Chiquinho e do Zaira. Estou falando do Neymar. Neymar a gente questionou na seleção porque ele estava jogando no Salditão. Aí tu vai me pegar um David Neres que não é titular no Benfica. Ainda não. Foi nos últimos dois jogos. Mas será que ele vai ser no próximo jogo contra a Inter de Milão amanhã? Ele vai estar em campo? É certeza? Será que o treinador vai bancar o David Neres? Será que se o Di Maria não cair de rendimento ele não vai passar o Di Maria para o lugar dele e pronto? E o David Neres vai ter que esperar a vez dele e acabou? Então não dá, pô. O Diniz vem fazendo cagadas atrás de cagadas. Não dá para você convocar o Guilherme Arana e não chamar o Carlos Augusto. Não dá para você não chamar o Joel então para a seleção brasileira para ter o Gerson. Não dá para o Martinelli estar de fora, irmão. Não dá. Ah, mas o Martinelli tem que estar na seleção brasileira, pô. Não tem condição. Ah, não existe o Martinelli e não estar na seleção, pô. O Martinelli é um dos melhores jogadores da Premier League, o campeonato mais disputado do mundo. O Martinelli teria vaga em 20 de 20 times da Premier League. Como é que ele não joga na caceta da seleção? Sabe, é coisa de colocar a cabeça no lugar. Mas o Diniz, como que a gente vai cobrar o cara? Porque ele está treinando o Fluminense. O trabalho dele é o Fluminense. Aí no dia lá chega o e-mail e fala, Diniz, vai ter convocação. Chama aí. Aí ele chama pelo FIFA, pô. Chama pelo FIFA. Desculpa, o Diniz convoca pelo FIFA, pô. E aí, quem eu chamo? Porque ele não assiste, pô. Vai assistir, vai convocar por skills? Aí eu vou olhar, não, aquele moleque, ou o David Neres, eu lembro dele da época de São Paulo, jogava muito. Porra. Então é claro, pô. Eu gosto do Diniz, sou fã do Diniz, queria o Diniz na seleção brasileira. Mas nesse jeito, nessa situação, não dá. E outra coisa também. Mesmo que ele não acompanhe os jogos, só o fato dele escolher chamar o Gerson para a seleção, já mostra que não dá. Pô, não há condições do Diniz achar que entre todos os zagueiros que a gente pode convocar, o Nino tem que estar na seleção brasileira. Pô, com todo respeito, não há nada contra o Nino. Zagueiraço. Mas não é para a seleção, pô. Não é para... Não é... Tem zagueiro na frente do Nino, indiscutivelmente. Pô, não tem condição do Nino estar na seleção brasileira nesse patamar que o Diniz está falando. É claro. Ah, mas é o meu homem de confiança que ele joga no meu clube, sabe exatamente o que eu penso e é um bom zagueiro. Então eu vou oportunizar o cara. Oportunizar eu estou muito tite, né? Mas não dá, pô. Não dá para o Nino estar na seleção brasileira. Tem muita gente na frente dele, pô. Entende? Não tem a menor condição. As escolhas que o Diniz estava fazendo são escolhas questionáveis, sim. E a gente vai ter que começar a colocar isso em cheque e falar, pô, Diniz, espera aí. Vamos lembrar que o senhor sofreu e muito para vencer o segundo jogo das eliminatórias, foi o Peru, né? Sofreu e muito. Ah, mas tinha altitude. Sofreu, irmão. Não estou falando aqui que não tinha, enfim, problemas no jogo. Mas sofreu. Bom, e aí é verdade. Vai muita seleção para a Copa, vai ter bastante gente que vai para a Copa do Mundo. É difícil o Brasil ficar de fora? É difícil, mas precisa montar um time. E com todo respeito, convocando o Gerson no momento que o Gerson vive, dentro do Flamengo, você não está montando um time. Está brincando, pô, na seleção. Você está brincando. Porque, vamos ser sinceros, tu enxerga esse Gerson hoje jogando uma Copa do Mundo? Não tem condições, né? O Gerson de 2020, 2019 no Flamengo, eu enxergava. O Gerson do Marcelli, porra, realmente jogando bola. Esse Gerson que está no Flamengo esse ano não é jogador de seleção, porra. Não tem a menor condição. Tu chamar o David Neres, que não conseguiu ainda ser titular no Benfica, não dá, pô. Para ele ser seleção. Eu já fiz vídeo aqui falando que eu não sabia se o Rodrigo devia ser convocado, porque ele não batia o pau na mesa e falava que ele era fera. E ele mostrou isso nessa temporada. No Real Madrid ele é indiscutível. Dentro da seleção brasileira, no primeiro jogo ele agrebentou e no segundo também jogou muito. Então o Rodrigo chegou e mostrou. Eu sou fera. Eu mereço estar aqui. Mas para isso, antes ele fez por merecer no clube. Então não dá. O Fernando Diniz não dá. Vem Ancelotti. Vai Dorival e sai do meu São Paulo, que foi campeão. Estou nem aí, mas vai um treinador para a seleção que seja treinador da seleção brasileira. Ficar brincando de seleção não dá. Não dá. Por isso que ninguém mais quer saber de seleção. Por mais que as pessoas ainda assistam os jogos, porque são fãs do Vinícius Júnior, são fãs lá do, sei lá, vai, do Rafinha, do Neymar, entende? São fãs dos jogadores. Mas ninguém mais anda fanático pela seleção por causa de um escárnio, de um absurdo desse, pô. É um absurdo. Um completo absurdo o que o Diniz vem fazendo na seleção brasileira. E será que ninguém imaginou que ia ser assim? Será que ninguém imaginou, pô, olha, aqui vai estar uma época que o Fluminense pode estar numa semifinal de Libertadores e vai ter lista da seleção. O Diniz vai estar acompanhando os jogos? Aqui que ele vai estar, ó. Eu não estaria, pô. Eu não estaria. E se ele tivesse, aí o torcedor do Fluminense tem que fazer um vídeo puto. Porque ele vai falar assim, pô, como que esse cara está assistindo um jogo de outros times aí pra ver jogador que vai convocar pra seleção e não tá prestando atenção no Fluminense. Então eu acho um completo absurdo o que o Diniz vem fazendo na seleção. E olha que eu disse que era o cara que ia apoiar. Mas eu estou desdizendo e prefiro ser essa metamorfose ambulante fora Diniz da seleção ou fora Diniz do Fluminense. Não tem condição de manter os dois. E você? O que pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que é que você pensa. Se eu tô louco, se eu tô errado. Nesse momento dá pra convocar qualquer um mesmo, porque eu sou contra. Quero saber o que você pensa. Deixa aqui nos comentários. Dá o like também no vídeo pra ajudar o canal. Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.